Eita, meus amores, a Pudica é dar porrada com criança. Ai, eu adoro ver rivalidade infantil. Não, mas tem 19 mil de vídeo. Olha a palavra que eu aprendi. Não, meus amores. Me fudendo. Que? Não pode, filha, fala isso. Não, eu quero ver as crianças se batendo. Cadê? Igual adulta. É aqui? Você tem que falar assim, ó. Vamos conversar igual adulta. Eita. O que tá acontecendo aqui? Oi, Bela Belinha, meu... O nome dela é Bela Belinha. O que tá acontecendo aqui? Oi, Bela Belinha. Eu quero conversar com ela. Igual adulta. Gente, que criança é essa? Igual adulta. Igual adulta. Igual adulta. Patrícia, caiu no chão é bola. Vou te dar um chute. Não, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos... Meu Deus, essa risada... É isso, assim que eu gosto, Bela Belinha. Que você finge que é uma princesinha, mas todo mundo sabe que você é uma barra tela. Eita. As crianças. Ah, Bela, como que tu sabe disso? Pera aí, não, agora me solta, o assunto ficou sério. Pera. Não, calma aí. Criança da barra tela. Não, pera, Belinha. As crianças. As crianças. Pera aí, meu Deus do céu. Criança briga, né? O álcool já fica. A risada desófios em estilo. Sem adultos. Sem adultos. Sem adultos. Sem adultos. Cadê? Eu quero ver o quebra-pau. Você fica me ameaçando, eu nunca falei nada pra você. Se eu pudesse, eu também quebrava. Meu amor, eu sou filha. Pera, Belinha, você... Tudo bem, tudo bem. Depois vem o xingamento. Os primeiros me contam que história é essa. Gente, a rivalidade foi um seu. Pera, Belinha, por favor, como que eu vou... Tem uma parte que a podia fazer igual a Gigi. Não, se você falar a verdade, eu te conto. O que que você sabe, Primeira Mãe? Tipo, que tem tanta coisa. Não, você tem que falar pra mim por que você me... Pera, Belinha, só fala que sim. Mentir. Ixi. Olha, Pudim, eu vou te falar. Se eu não fosse adulta e tivesse todas as idades... Mas, é... Você tá falando de quem chamou a Hannah de Solona? Eu fiquei sabendo de uma coisa... Eu queria que ela é Solona, mas eu falei que foi você. Isso aqui é antigo. Pois é, e você achar bonito? Eu vou falar pro seu pai que você... Gente, mas é muito... Eu quero ver o quebra-pau. Cadê ela? Você bate não, pros cabelos uma da outra? E tudo que vai e volta, que nem minha mão na tua cara. Oh! Não, eu vou contar nela. Eu vou contar nela. Pera, pera. Calma, 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 calma. Pera, pera aí. Gente, que tudo! Ela devolveu. Tá tudo certo. Não, ô filho, olha... Lacrela! Vai abrir a... Vai abrir a TDT patroas. Vai, Lacrela! Ô, filho, olha lá. Ó, vou ser uma Lacrela, viu, menina? Porque... Não, ela vai deitar. Agora eu vou contar no soco. Eu vou contar no soco. As crianças, meu... Gente, é isso que eu quero ver no complexo. Vem, ô, sua loró que se é nada, bacenta. Então fica parada. Se você não tem medo, fica parada. Se você não tem medo, vem aqui. Meu Deus, quer ver a Pandora esmurrando todas as crianças também. Vem, 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 vem. Vem, vem. Pé histórica. Pé histórica vai ser minha mão na tua cara, sua fedida. Cacinquenta. Vai, vai, vai. Bora, a Pudi tá apanhando, gente. Ela foge, ela tá fugindo. Quando ela tá na garagem faz o rap. Não, gente, a Pudi tá tomando pau aqui. Que que é isso? Deixa eu falar. Porque tá tendo problema até de estar com bastão. Não sei, né? Não, gente. Cadê o que eu quero ver as crianças se batendo? Mano, bota faz a sarrinha aí. Parou, filho. Vocês tem que ser amiguinha, mano. Tem que ser amiguinha. Um abraço. É a cara da feda. Desculpa. Vai lá, abraço. Vou te dar um chute, meu irmão. Oh, aqui é o rap? Já. Agora vai, se resolvam aí. E aí, minha parceira, peça atenção, Bela, Belinha. Vou te dar um chute, meu irmão. Opa, é filha da Jiu-Gi. Parece briga de ratinho. Eu ia mentir pra ver se ele ia. Eu tô sangrando. Eu tô sangrando. Eu também tô sangrando. Não, parceira. Gente, as crianças. Eu tô passada. Que pena que eu não... Bela, você falou certo. Eu não sou eu de gentilidade. Eita, a minha rivalidade, como fala, com amor, né? Então eu vou deitar aqui do lado. O dinossauro faz ela. Gente. Meu Deus, a boneca do outro parece um opus. Então, isso que eu ia falar. Olha só a bonequinha de porcelana. Eu vou pegar meus dois dedos e vou meter nesses teus olhos azuis. Meu Deus, gente. Pega desculpa. Gente. Gente, eu amo a minha rivalidade infantil. Ah, não. Eu quero que a Pandora esbagasse todas as crianças agora. Para de pular. Não é porque é muito tempo. É 20 minutos de... Isso é a parte de dois só. Mano. Alguém botou aqui, ó. A luta de bebê. Venha ver. Mas é um bom... Ai, a melhor coisa é quando... Tem treta assim no RP, mas tá todo mundo se divertindo, velho. Ai, muito gostoso.